A coletiva dele é uma piada, né? É uma coisa desrespeitosa, é uma coisa grotesca, é uma coisa horrível. E tem mais, assim, eu vi alguma cena de bastidor nas redes sociais, ele chegando numa coletiva, falando aquela coisa de Paulo Contado Paluma, não sei o que. Sabe, tipo, um monte de mulher em voz, sabe? É uma coisa de uma deselegância. Cara, ele é o tiozão do churrasco dos anos 80. Eu também sou o tiozão do churrasco. Eu gosto, mas eu não estou lá sendo o técnico do Corinthians. Então, são coisas diferentes, entendeu? Agora, ele é... É que você desrespeitou os tiozões do churrasco. Comparando com o Lucha. Fora a grosseria, não sei o que, ele não fala nada com nada. Ele não sabe. Ele não tinha mais hoje. Ele não sabe o que ele está fazendo lá. Eu acho, não no sentido só de como montar o time, de como dar o treino, é de como se comportar também na hora de dar uma entrevista. Ele tem que explicar, cara. Ele tem que explicar, olha, eu coloquei o Wilberto no banco e ele falou isso. A única coisa útil que ele falou, eu discordo que o time fica vulnerável, mas é a opinião dele. Porque na opinião dele, o time fica vulnerável. Ele passa dois dias... Ele põe o cara. Ele põe o cara. Tem que ter louco, velho. Mas é isso. Ele tomou uma pressão e não segurou. Então, o Lucha, ele já é esse cara aposentado. Ele não está afim de trabalhar. E o Wilson Camargo, tem mais um superchat do Wilson Camargo que, um abraço para você, o Wilson, que colabora com 5 reais e 50 centavos. O Corinto tem que fechar a casinha. Concordo com você. É isso. E por isso, esse foi o único ponto positivo para mim do Corinto Clássico. Mas não fechou a casinha, né? Tomou uma pressão monstruosa. Sim. O acaso não fez a gente perder. Foi, é, mas não perdeu. porque o Caleri, o gol do Caleri, o juiz bem que podia ter ignorado a falta. Foi legal, foi legal. Tá entre nós só aqui e não botei. Eu acho que teve uma carga no Fagner. Mas podia ter deixado batido. Eu acho que teve a carga, mas o Fagner foi malandro e o juiz comprou o barulho do Fagner. Então, por isso mesmo. Então, quer dizer, o Corinthians podia ter perdido o jogo tranquilamente. O São Paulo não foi melhor. E ele até ficou impedido. Então não fechou a casinha. Ele não foi impedido ainda. Então não fechou a casinha. Não, mas tem que fechar a casinha. Esse que o Wilson está falando é o que eu compro. Luxemburgo é o treinador ideal para isso, para fechar a casinha. Não é. Porque o Lucha deve ter aquela questão de vaidade do time que joga bonito. Porque o time deles lá os caras fizeram 105 gols no Paulistão. Ganhar o PD faz parte do jogo. Ganhar o PD clássico também. Mas assim, ontem dava vergonha, cara. Dava vergonha. Tassi 22, saudades do Cari. Entendeu? Dá vergonha. Cari é o cara que sabe fechar a casinha. Eu só não sei... 1.200 pessoas. Eu só não sei se esse jogo... Se o Cari, numa possibilidade dele vir para o Corinthians, se teria a mesma força defensiva que teve em outros tempos. Não, e isso é uma coisa que eu queria entender. O que fez o Carilli para nesse momento turbulento do time a gente reconsiderar Mano Menezes, que teve uma passagem há muito mais tempo do que o Carilli e não surgiram não. Isso é uma pergunta para o Andrés, né? É isso. Eu gostaria muito de entender isso, sabe? O rolê é que os caras são brigados, né? Então a diretoria briga... Aliás, o Mano é brigado também. Era brigado com o Roberto, só que aí com o Roberto... E com o do William também. Só que o Andrés está fazendo... Isso é informação, né? Não é achismo. Não é opinião, é informação. É informação. Antes de contratar o Lucha, o Andrés tentou empurrar a goela abaixo do William a contratação do Mano. Mas aí o Mano falou não, tudo... Naquele período pós-Danilo contra o Palmeiras. Pós-Danilo, então... Ficou confortável para o do William quando o Mano não aceitou naquele momento. Mas ele foi mais um vacilo do William, eu acho, de falta de postura. Ó, quem a gente tem no mercado? A gente tem o Roger, a gente tem o Luxemburgo. Nenhum técnico se enquadra no perfil que eu quero. Danilo, vem aqui. Você é funcionário do clube, você vai ficar no banco até surgir uma oportunidade de um técnico, cara.